Esse é o podcast Se Liga Mulher, um espaço para a gente ser de verdade e falar tudo o que tem vontade de falar, sem medo, sem freio. E eu estou aqui com duas convidadas super especiais, Ludmilla Giacomelli e Tami Ferreira. Vou até pegar o celular para ler um pouquinho sobre vocês, porque é muita coisa, olha. Olha, começo apresentando Ludmilla, que é formada em Gestão de Recursos Humanos, diretora executiva da Giacomelli L.F. Wines e consultora de imagem, estilo e coloração pessoal e que vai mudar a cor dos meus cabelos. É isso mesmo. Isa, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e já estou ansiosa para essa mudança. Eu também, olha. Seja muito bem-vinda. E a nossa outra ilustríssima convidada é Tami Ferreira, administradora por formação, marqueteira por paixão e tem como missão criar posicionamento estratégico para marcas dentro e fora do digital. Uau, estou muito bem acompanhada. Gratidão, Isa, por esse espaço. Já estou ansiosa aqui para esse bate-papo. Podem contar comigo. Muito legal, meninas. E assim, olha, o tema de hoje, a gente já estava até conversando um pouquinho nos bastidores e eu penso que tem tudo a ver com a nossa realidade. Por quê? Porque é competitividade feminina e sororidade, né? É um tema que permeia as conversas nos bares. Elas existem. Por mais que a gente diga que não existe, existe. Eu, por exemplo, já tive várias amigas super competitivas que eu ficava, assim, quase louca. E aí eu queria ver com vocês o que vocês pensam a respeito disso sobre competitividade versus sororidade. O que é melhor? Isso vem de agora, começou ontem ou é um ciclo já histórico, né? Quem começa? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, vem de antes, né, Tami? É uma coisa meio histórica mesmo, essa competição entre as mulheres, a qual eu acho muito ruim. Não sei se você concorda comigo, vocês duas, mas é uma situação que não agrega. Não. A melhor competição é aquela que a gente faz com a gente mesma. Então, na busca de crescimento, na busca de ir para o próximo nível, a gente avalia onde a gente está e busca algo novo, busca crescer. Essa competitividade entre as mulheres nasceu porque, desde que o feminismo começou, a gente tinha pouco espaço no mercado. Sempre. Eu acho que até hoje, né? É. Então, a gente tinha pouco espaço no mercado. Então, com o mercado com pouco espaço, quem ia para o mercado de trabalho para lutar por uma vaga, seja para estudar, seja para trabalhar, tinha que competir por um espaço que era majoritariamente masculino e tinha que competir com outras mulheres, porque não poderia ter um volume muito grande de mulheres no mercado. O próprio mercado não permitia isso. Então, tinha que competir por um espaço que era pequeno. Uma cultura patriarcal já a nossa, né? Exato. E aí, esse espaço sendo pequeno, o que aconteceu? A gente via várias mulheres lutando por poucas vagas e a própria cultura, cultura de filmes, cultura, vamos falar aí das séries, da parte de TV, novelas. O que que tudo isso trazia? Quando trazia mulheres, traziam mulheres lutando por um homem. Brigando, inclusive. Brigando por um homem. Na verdade, você está falando uma coisa que eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa. Hoje, minha filha está com 31 e eu lembro quando ela estava no prézinho. E aí, no prézinho eu não digo, mas assim, primeira série ela chegou lá em casa e falou assim, mãe, estou gostando de fulaninho, que inclusive era filho de um casal amigo nosso. E eu, naquele momento, cheguei para ela e falei bem assim, não conta para fulana de tal, que era a melhor amiguinha dela. Porque se você contar, ela vai gostar dele também. Olha bem, isso há 30 anos atrás, né? Mas era o meu pensamento naquele momento. Porque a gente vem dessa disputa, conforme você está falando aí. Mas assim, eu acho que, na verdade, isso vem da criação. Da criação. A criação que você teve foi de um jeito, a que a Isa teve foi de um jeito e a minha foi totalmente diferente. É mesmo? Eu nunca passei por isso, em ter que disputar um espaço. A minha criação foi muito boa. O problema maior é você lidar com aquele ser humano, com aquela outra mulher que teve uma criação diferente da sua. Sim. Porque, ao meu ver, nós mulheres precisamos ser sábias. Se juntas podemos crescer, por que que vamos competir? Porque a mulher manter essa competitividade, ela não consegue. Porque é como se ela tivesse que usar uma máscara, digamos, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ninguém consegue manter uma máscara o tempo inteiro. E também, nessa parte de competição, ela tem que gastar muito. Porque, vamos falar da vestimenta. Ah, antigamente o pessoal falava assim, ah, não, uma mulher se veste pra outra mulher. Gente, eu nunca me vesti pra outra mulher. Eu me vesti sempre pra mim. O que eu tenho é uma autoestima boa. Isso aí. E você entende muito desse lance de moda. E desde criança, eu sempre andei toda periquetada. Mas hoje, eu tenho clientes que não têm a mesma criação que a minha. Já passaram por isso. Pessoas que são puxado o tapete num ambiente de trabalho. E aí, tem que resolver com a chefia. Então, assim, a criação mesmo, eu acho que trouxe isso pra gente. Entendeu? Gente, qual seria a alternativa? Você falou de educação, né? Eu fico pensando o seguinte. Talvez, se há 30 anos atrás, eu tivesse dito pra minha filha o que eu penso a respeito hoje, eu poderia ter errado menos, né? E ela também poderia ter visto, naquele momento, um outro exemplo. Eu poderia ter dito, olha Isabela, você conversa com sua coleguinha, fala pra ela, vê se ela gosta de alguém também. Levar o assunto de forma natural. Mas a minha preocupação é exatamente essa que você falou, de estar no mercado e disputando o tempo inteiro com um colega de profissão, com aquele que tá querendo pegar seu lugar. E a gente sabe que existe isso. Sabe, acontece até hoje. Então, assim, o que a gente poderia fazer? Porque hoje, vocês estão aqui. Você de uma área, você de outra área, eu de outra área. São três profissionais. E a gente faz parte de uma rede de mulheres, né? Onde, nessa rede de mulheres, nós temos ali mais de 100 profissionais também, que são de ramos diferentes. E, nesse meio tempo, a gente acaba uma agregando pro serviço da outra. Sim. Então, é uma mentalidade agora, em 2023, né? Já, num outro século... Gente, eu já tenho... Eu já passei de século. Ninguém precisa saber que você não tem 18 anos, Isa. Ninguém precisa saber, poxa vida, que horror. Mas vocês que são mais novas, me digam, o que vocês acham que é preciso a gente fazer pra poder fazer com que essa cultura fique mais firme e se fortaleça? Primeiro, a gente precisa aprender a ouvir e ver melhor as outras pessoas. Concordo. Parar de pensar, assim, vestir o preconceito de, ah, ela tá muito arrumada. Ah, ela tá desarrumada. Parar de olhar pro nosso próprio umbigo, né? Ah, ela é mais velha. Ela é mais nova. É. Para. Para, respira. E olha o que o outro é. O que o outro pode fazer pelo mundo, não por você. Também porque tem uma coisa assim, ah, o que o outro pode fazer por mim? Às vezes, por você, o máximo que ele pode fazer é te mostrar que existe mais do que o seu umbigo. Tipo isso. Exatamente. Entendeu? Então, tá. Então, primeiro a gente para e começa a ouvir e ver o outro pelo que ele é. Não porque a gente espera dele. Entendeu? Sim. Depois a gente começa a se unir, igual a gente tá fazendo. A gente vai ver o que é diferente e vai pensar assim, cara, eu quero dar voz pra Ludi. Exatamente. Eu quero dar voz pro trabalho dela, porque o trabalho dela agrega. Sim. Então, a gente se une, real, entendeu? Entendendo que cada uma de nós tem as suas qualidades, mas também tem uma penca de defeitos, entendeu? E que a gente vai ter que aprender a lidar com isso no meio do jogo. Com certeza. Entendeu? E aprendendo a lidar com isso, a gente vai crescer. O pior que pode acontecer é a gente aprender. A gente aprender com o outro. E nessa área que você atua hoje, você acha que... Como que você vê a posição das mulheres? Eu vejo que existe muita competitividade. Muito do eu quero fazer igual o Ciclana tá fazendo, eu quero fazer o que a Ciclana fez, eu quero fazer... Concordo. E para de fazer assim, ó... A primeira coisa que eu pergunto é, primeiro, o que você gosta, o que você ama fazer, e segundo, o que você precisa fazer. Porque, às vezes, dentro do nosso trabalho, a gente tem essas duas coisas. Tem aquilo que a gente ama... E aquilo que a gente precisa, né? E aquilo que a gente precisa. Isso mesmo. Então, a primeira coisa é isso. Porque, às vezes, eu tô vendo a Ciclana aqui, que tá numa determinada área, e eu falo assim, ah, eu quero fazer o que ela está fazendo. Mas, cara, você nem gosta disso. Entendeu? Você olha e fala assim, ó, você me falou que você ama fazer isso aqui. A Ciclana faz aquilo. Como que você quer se posicionar da mesma forma? Vocês acham que competitividade e inveja são caminhos juntas? Sim. Eu ia falar isso agora. Eu, como eu disse, a minha criação foi muito boa. Então, eu era a primeira aluna da minha classe, sempre fui muito estudiosa e tudo. Mas, hoje, na carreira como consultora de imagem e estilo, é complicado. Porque, quando eu comecei a consultoria com a Seja Trend, poxa, eu recebia directs com as pessoas falando, Lúdia, fulana faz a mesma foto que você ainda. Inclusive, comprou o mesmo sofá que você tem na sua casa. Meu Deus! Tipo isso. Nossa, ela tá com a mesma roupa. E, tipo assim, cara, eu parava e falava pro meu marido assim, por quê? E ele falava, porque você tá fazendo sucesso. Agora, não tome isso pra você, que é uma coisa ruim. Porque, infelizmente, a inveja existe. Mas, o mais importante, que ela existe no mundo há tantos anos, desde a época de Jesus Cristo, até antes, né? Se a gente parar pra pensar. Bem antes. Mas, é a forma de como a gente lida. Por isso que a gente tem que se juntar com pessoas que têm o mesmo propósito com a gente. Igual nós três aqui. Uma querendo que a outra vença e chegar pra você e falar, Tami, o que é que eu posso te ajudar? Isa, o que é que eu posso te ajudar? Isso, sim, é sororidade. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? É que, assim, às vezes, você, quando você abre espaço, quando você dá voz pra outra pessoa, a sua voz vai muito mais além do que se você falasse sozinha. Isso mesmo. Então, eu observo muito isso nas pequenas coisas. No nosso caso aqui, né? A gente se juntou justamente pra poder fazer um propósito e mostrar um tema tão banal e tão real. Mas, quando você pega... A gente tem o exemplo seu de Ludmilla, quando ela vai lá e faz o... Vai numa loja e faz... O provador? O provador. Tava que me faltando a palavra dele. Gente! E faz o provador. É muito bacana. Por quê? Você deixa... Você, além de mostrar as roupas que a loja tem, você mostra pra aquela mulher um novo jeito de se vestir, um novo jeito de se olhar. E aí, ela passa a ter uma autoestima até muito mais elevada do que ela tinha antes. Porque ela vê que é possível ela se vestir de outra maneira, cortar o cabelo de outra maneira, pintar. Sim. As mulheres, elas precisam entender que cada uma de nós, igual nós três aqui, somos únicas. Deus criou só você, Isa, só você, Tami, só eu, Ludmilla. Que a gente tem que fazer pela gente. E não esse olhar que a colega lá tá fazendo. Ah, vou fazer pra mim também. Gente, não é a mesma roupa que vai funcionar na colega que vai funcionar pra você. Exato. E tá tudo bem. Porque se você entrar nessa neura, você não sai. Você se descola da realidade, de quem você é. E ao invés de você dar voz praquilo que você é, praquilo que é único, praquilo que é precioso, você começa a tentar copiar alguma coisa e se descola da realidade. Porque você se olha no espelho e você fala, não, mas eu não gosto do meu cabelo desse jeito. Não, não é ótimo e não sei o que. Gente, mas eu acho, inclusive, que a internet, e aí eu vou colocar a culpa até no Instagram, ele faz com que isso fique muito mais acirrado. A gente, quando você começa, perdeu o sono, não pega Instagram pra ver, porque você não vai dormir mais. Você vai ficar desesperado e desiludido, porque a vida das pessoas no Instagram é sempre maravilhosa demais. As mulheres estão sempre lindas. Mas aí a gente tem que mudar a mentalidade. Por quê? Antes a gente tinha as novelas. Exato. Aí tinha filme, tinha novela, tinha série. Agora tem rede social. Sabe-se lá, Deus mais, o que vai ter? Sempre vai ter um jeito de a gente olhar pra grama do vizinho. E achar que ela é melhor, né? Quando não tinha nada, quando tava dentro das cavernas, eu tenho certeza que eles nem se comunicavam direito. Um olhava pro outro e falava assim, não, a caverna dele é maior. Sim. É mais quentinha. Você precisa me dar uma caverna maior. Você precisa me dar uma caverna maior. É, realmente, assim, eu penso que até o que eu falo, eu ensino pra minhas clientes dentro da consultoria de imagem estilo. Se aquilo que no Instagram não tá te agregando, deixa de seguir. Então, naquela hora mesmo, eu faço elas deixarem de seguir várias influências. Isso é bom, uma dica boa. Ela fala assim pra Ludi, eu olho o fulano, eu olho pro meu corpo, eu falo, por que que você tá fazendo isso com você mesma? Se comparando, né? Entendeu? Não é uma coisa boa. Então, assim, eu tenho clientes realmente que deixam de seguir e seguem a vida e depois me falam, Ludi, essa ideia de deixar de seguir é muito boa. Porque foi o que você falou, Isa, Instagram mostra uma vida maravilhosa, não mostra que ninguém tem problema, a vida ali é 100%, né? Maravilha. Gente, eu não vejo uma postagem no Instagram de um arroz com ovo e uma saladinha de tomate. Sério! Eu posto meu ovo de manhã. Não, de manhã, todo mundo, geralmente, posta aquele mexidinho de ovo pra poder mostrar que é fit, não sei o quê. Mas, assim, as pessoas não postam. Porque elas querem, claro, né, gente? A gente não tá aqui generalizando. Mas, na maioria das vezes, e eu tiro por mim, você acaba mostrando o que tá acontecendo de melhor no seu dia naquele momento. Só que durante o dia, que são 24 horas, nós temos altos e baixos. Temos. Inclusive, tem momentos que a gente fica, assim, mais deprê, mais chateado. A menina foi lá, puxou seu tapete, você fala, poxa, não esperava que fulano fizesse isso comigo. Eu fiz tanto por ela, e ela não reconhece. Então, assim, o que que acontece? Eu penso que a internet, ela veio agregar muito, somou muito, né? Isso a gente não pode tirar, não pode dizer que não, mas que, se você não tiver cabeça, você se perde no meio do caminho, sim. Se perde, porque, na verdade, é aquilo que eu falo, né? Tudo que tá aqui dentro da gente, dentro do nosso coração, é o que sai pra fora, diante das situações da vida, diante daquilo que a gente tá vendo no Instagram. Então, eu falo que hoje, as pessoas, elas precisam ter mais Deus. Os corações, eles estão esfriando, e aí a internet vem com essas coisas, mas também não vem só com a coisa boa. Se a gente entrar, tem muita coisa ruim também que acontece, e que tá lá. E aí você tá, igual você falou que, às vezes, a gente tá numa deprê, tá cansado, tá passando mal, e aí que tá bom, você vai postar que tá passando mal, você não sabe, do outro lado, quem tá te vendo, se a pessoa vai falar, eu quero que você passe mal mesmo, que não sei o quê, quero que morra, ou não, poxa, a Isa tá mal, vou rezar pra ela. Você não sabe o que você encontra ali. Então, realmente, é isso, você não tem que postar, se você não tá legal. Quando eu não tô legal, eu não apareço. Agora, uma coisa que eu acho essencial é o seguinte, às vezes a gente pensa nos grandes grupos, né? Pensa em ter grandes grupos de apoio, igual a gente tem a rede de mulheres. Mas, quem são aquelas pessoas que elas podem te ver chorando no banheiro? Porque a gente precisa cultivar essas pessoas. Sim. A gente precisa ter pessoas do nosso lado, que se a gente tiver na força, elas vão virar pra gente e vão falar assim, pô, eu sei que tá ruim, tá uma merda, eu não posso te dar um centavo pra te ajudar. Não é assim? Mas vai dar o ombro vivo. Mas, cara, eu tenho certeza que você vai sair dessa. Entendeu? Eu vou estar aqui do seu lado, eu acredito em você, eu vou orar por você. É isso aí. Eu vou ler com você. O que a gente precisa? Estamos juntos. Então, é difícil, às vezes, a gente criar uma comunidade muito grande com tal nível de intimidade, de proximidade. mas por que não pensar em criar pequenos grupos? Pequenos grupos de apoio. Exato, onde a gente possa literalmente se despir. Sim, ser que a gente é mesmo, A gente é. Sem vergonha de desagradar. sem vergonha. Porque isso é um treino pro mundo. Sim. Isso é um treino pras redes sociais, isso é um treino pro nosso trabalho, porque às vezes o nosso trabalho, vocês duas devem saber, a gente tem que falar não pra cliente. Não é todo cliente assim, ah, cliente tem sempre razão. E ó, as pessoas, elas não estão, só, desculpa interromper, mas elas não estão preparadas pra ouvir, não. Não gostam, inclusive, de ouvir, não. Então, primeiro, a gente precisa ter, pensar em comunidade, pensar em enxergar o outro e deixar essas pessoas se aproximarem sem aquela expectativa de, ah, se clã não vai se aproximar, ela é perfeita. A Lúdia é isso aqui. Deixa eu te falar, isso aqui é um pedaço da Lúdia, isso aqui é um pedaço da Tami, isso aqui é um pedaço da Isa. São só partes. Sim. O todo é muito maior, muito mais complexo e, a meu ver, é muito mais bonito porque o todo tem as dores que a gente venceu, tem os problemas que a gente enfrentou, tem as nossas piores noites, tem as nossas maiores alegrias que, às vezes, a gente fica com medo de compartilhar. Sim. a gente fica com medo de compartilhar, até porque a gente tem medo do olho grande do outro, dependendo de quem é. Entendeu? Exato. Então, nem tudo, tanto eu penso, a gente não deve compartilhar nem quando a gente está com problema e nem quando você pensa em realizar alguma coisa ou quando alguma coisa tem dado muito certo, porque, infelizmente, está sendo, assim, um momento do mundo de uma forma geral e eu penso que isso aconteceu bem depois da pandemia, porque, até então, no momento da pandemia, a gente pensou assim, nossa, novos seres humanos na Terra. Pioraram. Novos seres humanos na Terra. Foram novos mesmo. Foram novos. Só se falava em ajudar, só se falava em reunir. E aí, quando, de fato, a gente pôde se juntar novamente, você vê determinadas situações onde é um querendo comer o outro. Sim, infelizmente, assim, você tocou no assunto do Covid, né? Eu lembro que, quando começou o Covid, eu estava no começo da Seja Trend, né? E aí, tinha pessoas que aplaudiam o tempo inteiro. Passou o Covid, eu fui conquistando e hoje eu estou num lugar, mas não é ainda onde eu quero, mas eu já conquistei muito. Quem disse que curte, bate palma? Aí, tá vendo? Mas não perde um stories. Vê tudo. Tem gente que fica ali de butuca só para poder ficar observando o que você está fazendo. E aí, essa escolha que a gente faz das pessoas que estão ao nosso lado, tem que ser as pessoas e existem essas pessoas, tá? Que vão estar do nosso lado no pior e no melhor. Porque, às vezes, estar do lado do amigo, no melhor momento do amigo, é difícil. Porque, às vezes, o outro não está no mesmo nível. E aí, você precisa olhar para essa pessoa e falar assim, cara, eu estou feliz por você. Hoje não é o meu melhor dia, mas eu fico feliz por você. Ontem, eu visitei uma amiga. A gente fez o material lá. Inclusive, ela está abrindo um instituto, né? De estética humanizada. E, assim, foi um luxo. Na hora que eu cheguei, eu me emocionei. Eu falei bem assim, estou muito feliz por você. Ai, que lindo isso. Sabe? Porque ontem, você estava lá atendendo no instituto de alguém. Hoje, você está com o seu espaço super bem localizado na Enseada do Soar. Ela vai lançar daqui a algumas semanas. Vocês vão ficar sabendo. Então, assim, eu penso que a gente tem que torcer pela alegria do outro, pela felicidade do outro. Porque parece clichê, mas quanto mais a gente emana, mais a gente recebe. Sim. É aquilo, né? Se a gente entrar no Instagram agora, após tudo o que a gente falou, já aparece um monte de coisa. Mas o que eu mais acho interessante é propósitos. A gente precisa estar ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E eu falo isso por experiência de vida. Há três anos atrás, algumas pessoas faziam parte da minha vida. Deus tirou todas. Está vendo? Não sobrou uma. Porque eu falei para ele, separa o joio do trigo. Porque não dá mais, Isa. Não dá mais para você querer ir e alguém lá atrás toca no seu ombro ou pega na sua mão e fala assim, vamos juntas. Mas espera aí. É tipo isso. Você não pode alcançar. Mas ela pode. Ela pode. Você não pode ser melhor do que ela e ela chegar e falar, pô, Isa, que top, que não sei o que, estou muito feliz com você. Não. Ela quer que se alcance, mas tem que ficar abaixo dela. Abaixo dela. Infelizmente, né? Infelizmente, é muito disso. Meninas, olha, passou rapidinho, né? E aí, gostaram do bate-papo? Eu adorei. Pois é, olha, esse daí foi o primeiro Se Liga Mulher. E vão vir outros, tenho certeza. Quero contar com a participação de vocês. Agradeço muito a disponibilidade de tempo de vir aqui para a gente ter esse bate-papo e levar para as pessoas, né, o que a gente pensa. E eu acho que isso é muito fundamental. Você ser, você de verdade. Então, quero agradecer. Vou deixar aqui o espaço para vocês também se despedirem. Quem começa? Eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro. Quero dizer que eu quero andar mais com vocês. Ai, que bom. Eu quero me mostrar mais para vocês. É, eu quero me mostrar mais para vocês. Nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Mas eu sei que, da mesma forma como vocês têm a agregar na minha vida, na vida de outras pessoas, porque eu tenho visto isso, eu também me disponho, entendeu, a agregar na vida de vocês. Que legal. Que bacana. Então, que sejamos sempre bênçãos na vida uma das outras, entendeu? Independente das circunstâncias. É, concordo. Ser bênção na vida de uma pessoa, eu acho que, acho que não tenho certeza, é a melhor graça que outra pessoa pode ter. Fiquei até emocionada e acho que você também. Porque quando a gente abençoa a vida da outra, a gente só cresce mais ainda. Foi o que você falou aqui durante o podcast. Então, Isa, quero te agradecer por você ter permitido que eu e Tami, hoje, sermos abençoadas por você. Fomos abençoadas por você, por esse convite maravilhoso e estamos aqui para te abençoar também. Amei. Obrigada, meninas. Olha, esse foi o Primeiro Se Liga a Mulher com Isabel Mendonça. Um beijo para todo mundo. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. O que é o que é o que é?